Gostei bastante dessa jogada, a gente começa em cima da mesa e quando ela acaba a gente tá bem afastado, foi um ponto bem disputado, achei bem da hora. Deixem um like aí quem curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos divulgar e evoluir o nosso tênis de mesa aqui no Brasil.